E aí gente, tudo bem? Tô aqui de novo, gravando. Eu sou o Videl, né, pra gente que não sabe, que tá entrando no meu canal a primeira vez. E hoje eu vou falar de um romance que eu li, que é muito bacana, acho que é considerado um clássico, não sei se é considerado, mas acho que é. E que é o Só É Pra Todos, ou To Kill a Mockingbird. Eu tava lendo ele em português e lendo em inglês também. Eu li em inglês o capítulo, depois eu li o capítulo em português pra ver se eu entendia, se tinha alguma palavra que não entendia, uma frase. Aí depois eu comparava. Essa tradução aqui, não sei de quem é essa tradução, mas é o livro da editora Grandes Sucessos, essa é de 82, 1982 essa edição. Ela é muito boa, eu gostei da tradução, ficou bem feito, uma coisa bem legal. Não sei se o Só É Pra Todos tem edições mais recentes. Tem várias edições do Brasil e tem edições de Portugal também, alguns termos mudam, mas vamos pra história, né. Rapper Lee, quando escreveu esse livro, ela é uma mulher, é meio que baseado no que ela vivenciou quando era criança. Numa fase da vida dela. E temos três pessoas principais com as crianças aqui, desenhadas, que é a Skolt, tem o Jem, não sei quem é o Jem aqui, mas acho que o Jem é esse, que é o irmão da Skolt, e o Jill. O Jill é um vizinho, na verdade ele não é vizinho. Nas férias ele aparece, passando as férias na casa da vizinha, né. E ele se conhece, os três, a Skolt tem nove anos, o Jem acho que tem onze anos, e o Jill aparece e eles viram amigos. Aí vai contando a história, em um período de mais ou menos dois a três anos da Skolt. A Skolt narra, apesar de ser uma criança que narra, a Skolt já tá adulta como tá narrando, como se fosse um flashback. Ela narra de um jeito tão legal, sendo divertido, que você não percebe que você tá lendo. Então, qual é a premissa dessa história aqui? A Skolt vai contando a história do... Ela é pequena, né, numa cidade chamada Macomb, no Alabama, e ela vai vivenciando coisas. Coisas de criança, né, ela entra na escola, conta como é que era... Como é que era ter a professora que ela já entrou lendo, então a professora criticava ela, porque aí, como é que você sabe ler, você não pode entrar sabendo ler. E... Coisas de criança mesmo, assim, você lê, você dá uma saudade da sua infância, você não imagina. E... Mas o grande foco do livro é o preconceito, porque... Se passa na época da depressão, anos 30, mais ou menos, e... Da grande depressão americana, né, na época que a economia lá tava meio mal das pernas, e já não existia mais escravidão lá, mas os negros eram segregados. E apesar de as pessoas na cidade de Macomb serem boas, quando surgia um negócio de preconceito, aí o gente pegava, né, porque eles não se davam bem com negros. Se davam bem até, assim. Na verdade não se davam, eles... É... Tinha um limite de tolerância com os negros. Enfim, acontece que um negro é acusado de estuprar uma menina. E uma menina lá. E aí ele vai pra julgamento, e a história se passa a isso, porque o pai... O pai do Scolch e do... É o advogado da cidade que é... Que é... Indicado pra defender esse negro. Aí todo mundo vai se tratar o Jamie e a Scolch mal, né, falando assim, ah, seu pai defende crioulo, seu pai não sei o que lá. Começa a rolar um preconceito porque o pai dele é advogado desse negro, né. E ele fala que as pessoas são boas, Só que quando elas se juntam, é... No caso, contra negros, elas perdem a razão. Outra coisa importante na história legal é... O vizinho das crianças, o Bull Ridley. Ele é um vizinho que nunca saiu de casa. Então rola aqueles... Vários boatos que a casa é uma assombrada, que ele é um fantasma, que ele mata as pessoas. E rola todo esse medo com o vizinho deles, né. E ele é uma parte importante da história, esse Bull Ridley. E ele... Ele... As crianças tentam invadir a casa dele, tentam fazer ele sair pra fora, e ninguém nunca viu esse cara. As crianças, pelo menos. Então rola todo aquele mistério. Então a história basicamente se divide em isso, né, nessas duas coisas. Entre o mistério da casa do Bull Ridley... Hadley, não sei se a pronúncia tá certa. Que é com A, né. Tá, eu li inteiro o livro pronunciando Bull Ridley na minha cabeça. Mas... A história se divide entre esses dois focos, né. É a casa do Bull Ridley. E... O julgamento do Tom. E é uma história bem legal. É um dos romances mais legais que eu li da minha vida. Sério, eu tô falando assim, um dos clássicos. Cara, é muito bom esse livro. Eu... Eu devia ter lido muito antes. E... Ela é em inglês, né. Deixa eu explicar aqui por quê. Porque eu nunca li nada em inglês, assim. Um romance inteiro. Eu também não cheguei a ter nada de ler esse romance inteiro em inglês. Eu li até a metade. Porque eu tenho que devolver pra biblioteca. Esse livro não é meu. Então não tinha como eu adiantar a leitura. Mas... Os termos Mockingbird. Por que Tu Kill a Mockingbird, né. Esse título. E o importante é esse que o Sol é para todos. Tu Kill a Mockingbird é um pássaro que não faz mal a ninguém. Ele não destrói plantações. E no decorrer do livro tem esse diálogo. Com as crianças. Porque elas ganham uma espingardinha de pressão. E uma das mulheres lá fala pra ela não matar os Mockingbirds. Que são os pássaros que cantam. Que foi criado. E ela fala assim... Ah, Mockingbird é um pássaro muito bom. Que ele foi criado por Deus só pra cantar. Ele não atrapalha a vida de ninguém. Matar o Mockingbird é um pecado. Em português, dependendo do livro que você pegar. Você vai achar a tradução como Sabiá, Cotovia. Aqui nesse livro que eu peguei. Se chama Pássaro Imitador. Que eu achei bem mais legal. Bem mais legal. Não sei se esse termo existe. Mas... Ok. Eu achei bem melhor. Porque tem um ramal do chão da pé também. Explicando sobre o Mockingbird. É um pássaro que não tem no Brasil. Tem só nos Estados Unidos. Então faz essa referência. Matar um Mockingbird é um pecado. E também faz uma ilusão a parte. Quando tem o julgamento do negro lá. Do Tom Robson. Acho que é o nome dele. Que as crianças falam que é um pecado matar ele. Porque acha que ele é inocente. O só para todos faz já alusão. Isso que eu estou achando, viu gente. Às vezes eu posso estar errado. Porque durante um discurso do advogado. Do pai das crianças. Ele fala que todo mundo tem direito igual. Apesar de que a Constituição Americana fala. A Carta Bahia ainda fala. Que todo mundo nasce igual. Que isso é uma mentira. Alguns nascem mais inteligentes. Outros nascem com mais qualidades. Outros nascem ricos. Outros nascem pobres. Ele fala que isso é uma mentira. Mas a única parte. Que todo mundo é igual. É no tribunal. E o só para todos é mais ou menos essa ilusão. Que todo mundo tem direito. A usufruída do sol. Uma coisa legal que eu achei no livro. É que tem um personagem o Gil. Que é o vizinho. Que chega de vez em quando nas férias. Ele é um personagem que ele inventa histórias. Conta histórias pra caramba. Coisa de criança. E ele é inspirado no Truman Capote. Ele é o Truman Capote. Não sei a pronúncia se eu falo certo. Acho que é Truman Capote. Que eles falam em português. Mas Truman Capote é o Gil. Harper Lee criou o Gil igualzinho o Truman Capote. O Gil é uma igreja encerrada pelos pais. Ele gosta de contar histórias. Ele foge. Então é uma homenagem que ele fez ao amigo de infância. Que é o Truman. Ele tá aqui. Eu descobri isso quando eu tava lendo Madame Bovary Semua. Que é um livro que fala sobre a origem dos nomes dos personagens dos livros. Então é isso.